Ela é como uma mariposa Voa sem destino, vai de boca em boca Fácil e perigosa pra quem te provoca Feito rato em sua ratoeira Levo a minha vida de qualquer maneira Vou morrendo prisioneiro Mariposa traiçoeira Deixa-se levar ao vento Mariposa, meu tormento Ai, mariposa do amor Oh, mariposa do amor Que vai e volta comigo Ai, mariposa do amor Oh, mariposa do amor Que soja um dia de mim Oh, amor Oh, amor Me pouse aqui do meu lado Voando de flor em flor Se perdendo em seus pecados Ai, 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 amor Ai, 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 ai Atraiço eu, deixa-se levar ao vento Mariposa, meu tormento Ai, mariposa do amor, ô mariposa do amor Que vai e volta comigo Ai, mariposa do amor, ô mariposa do amor Que soja o dia de mim Ô amor, ô amor, me pôs-se aqui do meu lado Voando de flor em flor, se perdendo em seus pecados Ai, 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 amor, se perdendo em seus pecados